O Burd Khalifa, em Dubai, é a estrutura mais alta da face da terra já construída pelo homem. E uma das maiores conquistas da história da engenharia. Para sonhá-la, foi preciso muita ambição. Para construí-la, são necessários nervos de aço, montar guindastes enormes, instalar janelas mais altas e erguer estruturas como nunca antes. A reação imediata foi, você enlouqueceu? A equipe de obras faz história e filma a própria trajetória. Essa é a história de um arranha-céu incrível e das pessoas que arriscam sua reputação e sua vida para construí-lo. Todo mundo ali embaixo está correndo risco. Mega construções, o arranha-céu mais alto do mundo. No Emirado de Dubai, reina um gigante arquitetônico. A 828 metros de altura, o Burj Khalifa é o maior edifício do mundo. Uma torre de um bilhão e meio de dólares inaugurada em 2010 com um dos mais espetaculares shows de fogos de artifício já vistos. Mas esse pedaço de terra já foi muito diferente. Seis anos antes, quando as obras começaram, o lugar não era nada mais que um deserto improdutivo, árido e ensolarado. Em janeiro de 2004, a equipe começa as obras no local. Numa construção dessa magnitude, a velocidade é de suma importância. O tempo é dinheiro. Há muito dinheiro investido nesses edifícios que você tem que terminá-los e começar a recuperar seus investimentos. O gerente de obras, David Bradford, é o homem responsável por entregar o trabalho dentro do prazo. Fiquei eufórico quando recebi esse trabalho. É a realização de um sonho. É o maior edifício do mundo. Quantas pessoas têm a oportunidade de fazer um trabalho como este? Mas quando David começa as obras, os arquitetos ainda estão finalizando o projeto da torre. Quando se constrói uma estrutura como esta, você tem que ser rápido. Não dá para esperar o projeto todo ficar pronto. Caso contrário, você vai ficar sentado no seu escritório por três anos tentando terminar o projeto antes de apresentar o orçamento. Com a maior parte da estrutura ainda no papel, a equipe de obras se dirige para o céu. O jeito mais rápido de se construir uma torre como o Bird é com concreto armado, utilizando um processo chamado forma deslizante. A equipe constrói moldes na base. Em seguida, inserem barras de aço reforçado e despejam concreto. Quando o concreto assenta, a equipe ergue o molde para o próximo nível. E o processo é reiniciado. Com esse sistema, o edifício começa a crescer no ritmo de um andar por semana. Quando utilizamos as formas deslizantes, você coloca os vergalhões e despeja o concreto em cima. Doze horas depois que você despejou o concreto líquido, você tira os moldes. Depois eleva o sistema de formas hidráulicas acima do concreto que você tinha despejado antes. Ele vai subindo automaticamente, quatro metros de cada vez. O Burj Khalifa foi a ideia da incorporadora imobiliária de Dubai, a Imar. Eles querem que a cidade tenha o status de centro financeiro global, construindo a torre mais alta do mundo. Para isso, a Imar contratou uma das melhores empresas de arquitetura dos Estados Unidos, a Skidmore, Owies & Merrim. A SOM tem sede em Chicago, o Lar dos Arranha-Céus. O engenheiro-chefe Bill Baker sabe muito bem que construir para cima não é simplesmente pegar um projeto antigo e acrescentar mais andares. Os andares a mais criam uma série de desafios para a engenharia. Estamos no 90º andar da Torre Willis, antigamente conhecida como Torre Sears. Quando você olha a linha do horizonte de Chicago, você vê um exemplo da tecnologia dos arranha-céus. Ali, nós temos a Torre Aeon, antigamente chamada de Standard Oil Building. Ela é um tubo único. Toda vez que os arquitetos vão mais alto, eles precisam desenvolver novos sistemas estruturais. Se você olhar o antecessor da Torre Sears, a Torre John Hancock é um tubo de suporte. Dá para ver os suportes diagonais que unem as colunas nos quatro lados. Eles agem como se fossem um único tubo. Uma das últimas grandes invenções estruturais veio com a torre onde Bill está. A 442 metros, a Torre Willis era o edifício mais alto do mundo até 1996. Seu design é chamado tubular em feixe. Basicamente, a torre é composta por nove torres unidas, formando uma estrutura única e rígida. Mas este design tem seus limites. Esses nove tubos são suficientes para a altura de 442 metros. Mas e se você quiser subir mais? Digamos, 700 metros. Você tem que aumentar a base. Ao fazermos isso, estamos indo de uma base de três unidades para uma de cinco unidades. Você precisa de uma área enorme, que é difícil de negociar. O mais importante é que o local ficaria muito escuro. Nos edifícios, as vistas são importantes. Com isso, dá para ver que as pessoas ficariam longe das vistas. Logo, o edifício seria inutilizável. Para criar uma torre mais alta, com espaços internos mais claros, Bill e sua equipe inventaram um novo sistema estrutural. O sistema estrutural que utilizamos para o Burj Khalifa é o núcleo reforçado. O núcleo é um hexágono central no meio do edifício. Foi isso que utilizamos para reduzir o torque e as forças de torção no edifício. Mas ele é delicado demais para suportar grandes alturas, então ele precisava ser reforçado. Os reforços são as três asas que partem dele. São essas paredes que percorrem os corredores. Dá para ver que o núcleo foi reforçado em três direções pelas estruturas das asas. Que eu saiba, isso nunca foi feito antes. É uma solução inédita para um problema muito interessante. Com o conceito de núcleo reforçado, a luz natural penetra no interior. Chegamos a uma solução que nos permitiu ir bem mais alto e o ambiente interno continua claro e arejado. É como se estivéssemos num prédio de dez andares em vez de um de 160 andares. No projeto da SOM, a base larga ajuda a sustentar o peso enorme de aço e concreto. A medida que o prédio vai subindo, os suportes recuam numa espiral crescente. Em seguida, a equipe reveste a estrutura com vidros espelhados para refletir o calor e a luz do deserto. Se você fizer uma analogia com o automóvel, você estaria falando de Lamborghinis ou Ferraris. É uma questão de desempenho e este edifício está no mais alto nível de desempenho. Essa qualidade tem um preço. O custo do edifício era um grande segredo. Ouvimos alguns valores por aí. Achamos que tenha ficado em torno de um bilhão e meio de dólares. Mas não sabíamos de muitas coisas e ainda acho que não há um valor concreto. Tornar realidade esse projeto de um bilhão de dólares vai ser uma tarefa homérica. Os materiais mais básicos de construção devem ser super reforçados. concreto de alta resistência foi absolutamente fundamental. Aqui nós produzimos concreto que ninguém mais produz. A equipe utiliza mais de 25 ingredientes separados para fazer um concreto que permanece líquido enquanto é despejado no edifício e em seguida se solidifica extremamente rápido. mas preparar essa mistura é um grande desafio em Dubai onde as temperaturas ultrapassam os 45 graus Celsius. Se o concreto está quente demais ele endurece instantaneamente. Você tem que despejá-lo à noite quando a temperatura está mais baixa e tem que pôr gelo e água fria na mistura do concreto. Para levar essa mistura até o edifício a equipe de obras utiliza três das bombas de concreto mais poderosas do mundo. Em 32 meses as bombas bombeiam 165 mil metros cúbicos de concreto o suficiente para construir uma calçada de 880 quilômetros de comprimento. Em seguida a equipe monta uma estrutura de aço no topo da torre de concreto. À medida que o edifício conquista o céu no deserto homens e máquinas vão subindo como jamais subiram antes. Muito bem vamos lá. A cidade de Dubai abriga 17 dos 100 arranha-céus mais altos do mundo. Mas eles estão prestes a ser superados por um monstro. Com as obras indo de vento em popa o Burj Khalifa cresce um andar a cada três dias. A ideia é manter a bola rolando não parar as obras em nenhum momento até terminarmos e entregarmos o edifício. Depois podemos relaxar. Enquanto o processo continua ainda há um detalhe fundamental a ser resolvido. Os arquitetos ainda não decidiram a altura final do edifício. Normalmente coisas secundárias mudam mas aqui coisas importantes mudam. As bases foram montadas muito antes de decidirmos qual seria a altura final do edifício. é uma questão que precisa ser resolvida e rápida. A marca a ser superada são os 508 metros de altura do Taipei 101 em Taiwan. O projeto original do SOM é apenas 10 metros mais alto. Um dos motivos foi porque não queríamos prometer mais do que podíamos entregar. Mas os arquitetos logo calcularam que a estrutura é tão forte que poderia ser 300 metros mais alta. Fomos fazendo a estrutura cada vez mais alta. Ela parou nos 725 metros por um tempo. Depois acabou aumentando para 800 metros e finalmente estacionou nos 828 metros de altura. Quando finalizado o bird terá 828 metros de altura. A pergunta é será que as fundações são tão fortes o bastante para suportá-lo? No início das obras uma análise do solo do local acusou um problema. Não é como trabalhar na cidade de Nova York onde você tem bons granitos. Você desce 4 ou 5 metros acha granito e monta a base no próprio granito. Aqui o solo tem uma camada de 3 ou 4 metros de areia. Você encontra arenitos e calcários fracos. Nada de qualidade. Mas a ciência dá a resposta. O futuro do bird califa e todo o seu peso colossal repousa sobre um princípio científico. O atrito. Existem basicamente dois métodos para colocar as estacas. Uma é o rolamento da extremidade. Você coloca as estacas diretamente na rocha. é isso que vai suportar o peso. Mas aqui nós usamos o atrito. O peso da torre influencia no atrito na lateral da estaca. As fundações do bird dependem do forte atrito entre o solo e as laterais de cada estaca. Sob a torre a equipe colocou 192 estacas a 50 metros de profundidade. Para sustentar uma estrutura de concreto de 3,7 metros de espessura. Essas fundações vão precisar sustentar um edifício que pesa mais de 500 mil toneladas. Os números são tão altos que a equipe tem que deixar uma pequena margem para o assentamento. Assim que avaliarmos o peso total do edifício ao vivo, esperamos que as fundações cedam uns 75 milímetros. Mas as fundações devem aguentar. três anos após o início das obras, o edifício alcançou 512 metros e 141 andares. O Bird é agora o edifício mais alto do mundo. Para ajudar a transportar os materiais, a equipe aluga três dos maiores guindastes do mundo. São guindastes especiais. Eles são enormes e têm 120 toneladas de peso morto, ou seja, só o guindaste sem nenhum gancho. A instalação dos guindastes fica por conta de um grupo especial de homens. Sharif e sua equipe de especialistas em guindastes. Esses homens vêm de todos os cantos do mundo e muitos falam outros idiomas. Mas eles têm duas coisas em comum, nervos de aço e uma concentração incrível para trabalhar nas alturas. A função deles é erguer os guindastes e mantê-los em bom funcionamento. Tudo sem um único deslize. Eles nunca perdem a visão do chão e da beira do edifício. É incrível como eles ficam tão à vontade. Os guindastes possuem um mecanismo de elevação automático para acompanhar o edifício que não para de crescer. Quando um novo andar é finalizado, Sharif e sua equipe acrescentam outra sessão à base da torre e levantam os guindastes cada vez mais. É preciso ter a mão firme para operar o guindaste mais alto do mundo. Um dos poucos responsáveis por essa tarefa é o paquistanês Mohamed. Eu trabalho 12 horas, das 7 da manhã às 7 da noite. Havia um mito de que o operador do guindaste morava na cabine, mas acho que as cabines são apertadas demais e desconfortáveis. A 700 metros de altura, A cabine do guindaste de Mohamed é quase duas vezes mais alta que o Empire State Building. Eu gosto de trabalhar nas alturas. Se eu tiver que ir mais alto, tudo bem. Não importa a altura, se Deus quiser, eu vou. Conforme o Bird vai conquistando os céus, ele vai entrando no desconhecido. E uma força poderosa está se tornando uma ameaça cada vez maior. Acima de tudo, temos que respeitar as leis da natureza, a gravidade, o vento e o sol. E em grandes alturas, o mais perigoso e imprevisível desses elementos é o vento. Quando você chega a essa altura, a carga dominante é o vento e não as cargas inoperantes que, na verdade, são o peso da estrutura e o material. Não são as pessoas no edifício. Isso é insignificante. É o vento. O vento sopra na lateral da torre e a entorta, tentando derrubá-la. Nenhum edifício demonstra melhor esse problema do que a torre John Hancock em Boston. Uma obra de arte de aço e vidro de 240 metros de altura, a torre Hancock foi construída na década de 70. Mas logo apareceram graves problemas. Até com ventos moderados, as pessoas no interior do edifício ficavam enjoadas com o balançar do prédio. Mais de 500 painéis de vidro estouraram, deixando estilhaços na calçada. Apenas um novo projeto conseguiu salvar a torre da demolição. Para evitar que o Bird sofra os mesmos problemas, a equipe testa o edifício no túnel de vento. Peter Owen é um dos maiores engenheiros especializados em vento do mundo. Aqui temos vários modelos de diferentes edifícios que testamos no passado. Este aqui mostra uma das formas inusitadas que os arquitetos estão projetando. Aquele foi construído na China. Quando nos envolvemos com projetos de engenharia eólica, há dois aspectos que temos que levar em consideração. Em primeiro lugar, temos que saber o comportamento do vento na área em que o edifício vai ser construído. Também precisamos saber o que ele vai provocar no edifício. Peter e sua equipe calcularam que o Bird vai ter de suportar ventos de até 240 quilômetros por hora. Mas por causa da altura, o Bird vai enfrentar mais um perigo. de suportar conforme os edifícios vão ficando mais altos e mais esguios, eles esbarram num fenômeno eólico particular chamado desprendimento de vórtices. Este é o modelo de um edifício alto e o vento está soprando nesta direção. Num edifício como este, você tem vórtices desgastando o canto da frente. Primeiro de um lado, depois de outro. à medida que os vórtices vão desgastando as laterais do arranha-céu, eles podem chacoalhar o edifício violentamente de um lado para o outro. Peter e sua equipe precisam se certificar de que esse fenômeno não vai prejudicar o Bird. Três melhorias aerodinâmicas foram desenvolvidas como resultado do teste no túnel de vento. Uma delas foi melhorar a forma dessas estruturas, só visando os cantos. outra foi reduzir a largura da torre aqui em cima. E a terceira foi feita reorientando a torre como um todo com relação à direção predominante do vento. O resultado final é um edifício incrivelmente estável, com um formato que resiste ao desprendimento de vórtices. Digamos que esse formato confunde o vento e impossibilita que ele crie forças eólicas resistentes, que prejudicam muitas outras torres. O Bird está preparado para suportar os fortes ventos que atingem em Dubai. No local, a superestrutura está crescendo. Quando finalizado, o Bird Khalifa vai contar com 900 apartamentos, um hotel de 160 quartos e 37 andares de escritórios. o edifício vai utilizar até 36 megawatts de eletricidade, o suficiente para abastecer uma cidade de 20 mil habitantes. Numa queda de energia, cinco geradores enormes vão suprir a falta de energia. Mas primeiro, alguém vai precisar colocar essas máquinas enormes em seus devidos lugares. Três dias antes do Natal e olha o que o Papai Noel trouxe. Aquilo é um gerador de 22 toneladas, há cinco iguais a ele. Cuidado! Não tire os olhos da máquina! E aí? 26. Era para ser 22. Alguém, em algum lugar, cometeu um erro gravíssimo. Cada gerador deveria pesar 22 toneladas. por que está com 26 toneladas? Não sei. Isso é inacreditável. Inacreditável! Está tudo avaliado abaixo de 25 toneladas. As vigas têm até 25 toneladas. Todos os cabos, cada um com 6 toneladas. São 24 toneladas e estamos tentando levantar 26 toneladas. Todo mundo que está aqui embaixo está correndo perigo. Por quê? Agora, minha equipe está em perigo. 26 toneladas? Sim. O gerador é 4 toneladas mais pesado e as correntes poderiam romper a qualquer momento. Abaixa! Essas coisas não são uma ciência exata, é experiência. Eu não vou arriscar a vida dos meus homens e as máquinas. Numa construção dessa escala, a segurança é primordial. A equipe precisa reforçar o equipamento antes de transportar os geradores para dentro do edifício. À medida que as obras vão avançando, a tarefa de manter tudo dentro do cronograma está castigando David Bradford. Eu vim aqui para fazer o melhor trabalho possível. Sem dúvida, isso tem um impacto na minha vida pessoal. A minha mulher não me vê. Embora ela não tenha reclamado, eu chego em casa e ela já está dormindo e saio de manhã antes dela acordar. Mas o trabalho está prestes a ficar mais difícil. Com esse tipo de edifício, não podemos cometer erros. É o fim se você comete um erro. As obras param. Tudo tem custos enormes. As empreiteiras ficam com os equipamentos ociosos e milhares de trabalhadores sem trabalhar. Você não pode cometer erros. Cheque uma, duas vezes. Tudo tem que estar perfeito, da cabeça aos pés. Com a superestrutura quase concluída, uma coisa está menos que perfeita. Ainda não há nenhum sinal dos painéis de vidro que já deveriam estar revestindo grande parte do edifício. Conforme as formas do Burj Khalifa começam a emergir do nevoeiro no deserto de Dubai, a equipe precisa urgentemente começar a fachada de aço e vidro que vai revestir o edifício. Conforme as obras vão avançando, você precisa do revestimento para fechar o edifício e criar um ambiente interno onde você possa colocar os equipamentos e fazer os trabalhos mecânicos. Todas as coisas que tornam o edifício habitável precisam de uma área interna. É uma tarefa homérica isolar a estrutura do vento, da chuva e da areia. 24.348 painéis individuais devem ser montados e instalados na parte externa. Mas a empresa contratada para o fornecimento dos painéis foi a falência. Agora, o edifício corre o risco de atrasar e passar do orçamento. Todos os dias ociosos em que decisões não são tomadas custam muito caro. A empreiteira local Arabian Aluminium vai fornecer novos painéis. Eles encontraram um solucionador de problemas para começar a operação. Eu peguei um voo e cheguei em Dubai para entrevista. Mas fui levado para o local das obras. O cara disse esse é o trabalho que você vai fazer. Eu fiquei surpreso. Ele disse que não estava nem na metade. Foi uma grande surpresa. E eu perguntei onde estavam as janelas e ele disse que tiveram um problema e não tinham um sistema. Aí eu disse esse é um trabalho para mim eu posso resolver o seu problema. A fachada está agora com 18 meses de atraso. Para que as obras voltem a ficar dentro do cronograma John Serafa ajuda a montar uma fábrica novinha em folha voltada especialmente para o Burt. eu pensei vai ser difícil mas é um desafio. Ficamos surpresos porque eles foram da indicação do novo contrato para o projeto para a produção dos componentes e estavam prontos para os testes em quatro meses. Esse foi o painel que usamos no Burt. Basicamente é um vidro reflexivo um vidro grande e outro pequeno. Tímpanos de aço inoxidável estabilizadores verticais de aço inoxidável com acabamento espelhado. Agora estão com a proteção mas vão ser retiradas mais tarde. Esses painéis são erguidos como uma unidade completa e são pendurados por isso são chamados de parede cortina e eles ficam pendurados de cima. Revestir edifícios com vidros pode parecer legal mas em Dubai isso se torna um desafio especial como John vai demonstrar. Temos um pedaço de vidro normal aqui. Os sensores vão medir a temperatura dentro da caixa para vermos a quantidade de calor que passa do vidro para a caixa. Se isso estivesse no edifício esta seria a quantidade de calor que seria transferida do vidro para o edifício. A temperatura aqui fora é de 46,3 graus Celsius é muito quente como podem ver eu estou suando. 46,3 graus Celsius é bastante mas não é nada comparado à temperatura embaixo do vidro. A temperatura agora dentro da caixa de vidro é de 98 graus Celsius não conheço muitas pessoas que conseguiriam viver nesse ambiente. a temperatura interna está perto da temperatura de ebulição. Se esse vidro fosse instalado no Burj o interior do edifício poderia se tornar a maior sauna do mundo. mas a equipe tem uma solução de alta tecnologia. Este é o vidro do Burj Khalifa ele tem dois revestimentos o revestimento externo é de prata que capta e reflete os raios do V. O revestimento interno é de titânio que capta os raios infravermelhos. ao refletir os raios infravermelhos e ultravioletas o vidro reduz drasticamente a quantidade de calor que penetra no edifício. Mas essa tecnologia tem um preço. Considerando tudo o que está envolvido na fabricação e instalação do painel estamos falando provavelmente de uns 2 mil dólares por painel. isso vezes 24 mil painéis é muito dinheiro 24 mil vezes 2 mil são 48 milhões com a chegada do vidro e do alumínio em Dubai os funcionários da fábrica começam a montar os painéis e os despacham direto para o local das obras. Os painéis tem até 6,4 metros de comprimento e pesam até 750 quilos cada um precisa ser erguido individualmente e instalado manualmente é muito perigoso esses painéis são enormes assim que o vento bate neles parece um grande veleiro muito difícil de controlar o painel pode voltar na direção do edifício os vidros podem quebrar e os estilhaços podem cair do edifício alguém pode se machucar ou algo assim é muito perigoso conforme os operários vão fechando o edifício ninguém acompanha o progresso mais de perto que o gerente de obras David Bradford é um marco acredite estou trabalhando nisso há um ano tem sido um pesadelo se eu não viesse trabalhar eu montaria o telescópio no telhado ficaria espiando ou empreiteiro para ter certeza que ele estava trabalhando se ele não estivesse eu ligaria para ele perguntando por que você não está trabalhando nós recuperamos todo o tempo que precisávamos para ficar em dia no cronograma foi impressionante eles conseguirem fazer isso a parede cortina está praticamente concluída cinco anos após o início das obras o bird está perto de ser concluído na parte externa do edifício uma de suas marcas registradas está tomando forma as sacadas externas mais altas do mundo foi sugestão de um cliente meu primeiro pensamento foi é melhor você pregar os móveis estamos indo à sala de controle principal o engenheiro Peter Oren vai demonstrar o problema de forma simples utilizando um túnel de última geração na universidade de ontário comandado pelo engenheiro John Colmar o ar vai entrar nessa direção comprimir direto para cá de uma forma bem uniforme e vai direto para aquele canto número um muito bem hoje nós queremos observar o efeito do vento nas pessoas acredito que você vai prendê-los por questão de segurança vamos amarrá-los no chão para eles não saírem voando vai ser interessante em Dubai o Burj Khalifa pode ser atingido por rajadas de vento de mais de 240 km por hora essa simulação vai mostrar os efeitos de ventos fortes se uma pessoa normal estiver numa sacada desprotegida vamos ligar o vento Simon vai chegar a 112 km por hora então se prepare tudo bem é muito forte vamos aumentar vamos aumentar gradativamente de 112 para 130 caso tenha problemas está forte 130 km por hora é o equivalente a um furacão de categoria 1 pode tentar dar um ou dois passos à frente tá bom obrigado já basta eu não gostaria de estar numa sacada com esse vento no centésimo vigésimo andar para evitar que as pessoas saiam voando do Burj Khalifa os arquitetos desenvolveram formas de proteger do vento os usuários das sacadas nós criamos esses vidros balustrados que impedem que o vento sopre direto nas sacadas criamos essas divisórias arquitetônicas que impedem que o vento bata nos vidros e deslize nas superfícies das sacadas e criamos essas treliças que impedem que as correntes descendentes pressionem a parte superior de cada sacada mas é dentro da sacada que está a solução mais engenhosa temos alarmes eólicos instalados em cada fachada onde estão as sacadas então se a velocidade do vento na sacada ultrapassar o que consideramos seguro para os ocupantes um alarme vai disparar para alertar as pessoas para que não usem a sacada naquele momento enquanto isso mais para cima o edifício ainda não atingiu sua altura final a equipe de obras precisa coroar a estrutura com uma das mais extraordinárias peças de engenharia já construídas um tubo de aço de 136 metros de altura que pesa mais de 350 toneladas e mede apenas 1,2 metros de diâmetro no topo para nós o pináculo é o ápice do edifício como vamos terminar essa torre se você cortá-la vai parecer truncada então achamos que ela deveria esticar até o céu mas há um grande problema como eles vão erguer o pináculo e colocá-lo no topo do edifício nós não conseguimos erguer o guindaste o bastante para colocar o pináculo até com os guindastes mais altos não chegava nem perto do topo do pináculo nenhum guindaste no mundo pode fazer esse trabalho e nenhum helicóptero consegue levantar 350 toneladas de aço parece que o pináculo é grande demais e o seu destino alto demais mas um engenheiro tem uma solução brilhante erguer o pináculo desmontado e montá-lo dentro do edifício o pináculo foi basicamente construído dentro do eixo do edifício depois utilizando macacos hidráulicos ele foi erguido para fora do edifício todos os arquitetos e engenheiros responsáveis se reuniram para ver o pináculo ser erguido a sua posição final essa é a última peça do pináculo depois vamos erguê-lo e aí A CIDADE NO BRASIL Pela primeira vez, a silhueta do Bird está completa. Agora, a equipe pode começar o acabamento. Este edifício não tem apenas que ser o mais alto do mundo. Ele tem que ser o melhor. E para ter certeza disso, alguns homens corajosos vão enfrentar alturas extraordinárias. O caminho é longo. Sim, senhor. Muito, muito longo. Após um incrível trabalho em equipe, os trabalhadores estão finalmente instalando o último painel no Bird Khalifa. O segredo desse trabalho foi o planejamento. Nós planejamos tudo, nos mínimos detalhes. Ok, 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 ok. O desafio agora é terminar o edifício antes da inauguração, daqui a três meses. Depois de seis anos de obras, ele está coberto de sujeira e pó. Mas a solução é simples. Equipes de limpeza vão limpar toda a fachada com as próprias mãos e cordas. Todos os 24.348 painéis. A 800 metros de altura, eles têm mais um trabalho. Ao anoitecer, todo o edifício será iluminado por milhares de luzes decorativas. Mas no topo do pináculo, as últimas sete luzes ainda precisam ser instaladas. O trabalho era fazer sete buracos no pináculo. Se fosse eu, eu teria dito, das duas mil luzes, esqueça essas sete. Do chão, ninguém vai notar. Mas a Imar queria que o trabalho ficasse 100%. Os objetivos estavam definidos. A equipe de obras precisa encontrar um jeito de terminar o trabalho. Não dava para montar uma andame lá e o guindaste não alcançava. O especialista em acesso por cordas, Mickey Fleherty, tem a resposta. A reação imediata foi, você enlouqueceu? Como pretende fazer isso pendurado numa corda? Mickey recruta um supervisor altamente treinado para conduzir o trabalho. Não é qualquer um. É um cara que trabalha na indústria de acesso por cordas há anos. Mas antes de começarem o trabalho, acontece um desastre. A essa altura, você sente alguma coisa. Você ultrapassa todos os seus limites. Quando estávamos subindo no pináculo, eu via nos olhos dele que ele estava preocupado. Ele ficou pálido. Ele para e diz, sinto muito. Eu pergunto, o que foi? Ele diz, não quero arriscar a minha vida. Não posso fazer esse trabalho. Sem tempo para achar um substituto, há apenas uma solução. O próprio Mickey vai ter que fazer o trabalho. É uma tarefa extremamente arriscada. Numa das condições mais difíceis que se pode imaginar. Para mim, foi o calor e o clima de Dubai. Era um trabalho pesado, num ambiente extremo. É perigoso demais e inacessível para uma equipe de filmagem. Mas Mickey filma o próprio trabalho. Primeiro, dentro do pináculo, a equipe faz sete buracos no aço de 55 milímetros de espessura. Vamos lá, bom trabalho, Melchior. Obrigado. Bom trabalho, Hector. Em seguida, Mickey precisa fixar as luzes por fora. Nós chegamos ao topo do pináculo e joguei as cordas, me certificando de que tinha nós no final dela. Agora é sério, tudo bem? Muito sério. Muito sério. Estamos prontos. No topo do prédio, o caminho é longo. Muito, muito longo. É tão alto que não parece real. Ok, Jamil? Sim, senhor. Tudo bem. O começo, indo pelos lados e fazendo o rapel, foi inacreditável. Eu pensei, será que olho para baixo? Fizemos o buraco no aço. Instalamos as luzes e agora vamos selar. Que massa, não é? Eu amo. Agora o trabalho está completo. O trabalho completo. Esses caras são homens de aço. Não é mesmo? É disso que eu estou falando. De gostar do que você faz. O Burj Khalifa é finalmente apresentado ao mundo em janeiro de 2010. Com 828 metros de altura, por 300 metros, ela é a torre mais alta do mundo. Criá-la exigiu o esforço de milhares de pessoas. Dos trabalhadores incansáveis e chefões rigorosos, há algumas das mentes mais brilhantes do mundo da arquitetura. Foi ótimo aceitar o trabalho e ainda melhor terminá-lo. Vocês podem ver o resultado ali. É uma torre fantástica. Terminamos. Incr millet. Incr 꽁! M? 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 A CIDADE NO BRASIL